E aí gente, beleza? No vídeo eu te falo cupons com o Zé Delivery. Cupons como vocês aproveitarem aqui no aplicativo do Zé Delivery. Pra não perder tempo, vamos lá adicionar os cupons. Tem os cupons iniciais e também os cupons de uso único, pra vocês poderem aproveitar. Vamos lá então, pra adicionar os cupons, vem aqui em menu. Em menu, meu perfil, você vem aqui em meus cupons. E vai estar aparecendo seus cupons vencidos aqui do aplicativo Zé Delivery. Pra poder adicionar novos cupons, você desce até o final da página, onde vai aparecer sinalzinho amarelo, e é onde você clica pra poder adicionar os novos cupons. Então vamos lá, digitar pra adicionar os cupons. E o primeiro que eu quero falar pra vocês é o cupom CANDOGJFV. CANDOGJFV, confirmar. Adicionar aqui no aplicativo, depois eu mostro lá em cima todos os cupons ativos e funcionando pra vocês. Vocês verem o que cada cupom faz. Mas vamos continuar aqui pro próximo, que é FDSDestilas. FDSDestilas, confirmar. Adicionar, vamos pra mais um, clica no maisinho. E é o cupom MikesNACOPPA. Confirmar, adicionar aqui no aplicativo, vamos pra mais um, clica no maisinho. E é o cupom BUDDBRASIL3. BUDDBRASIL3, confirmar. Adicionar aqui também, vamos pra mais um, clica no maisinho. E é o cupom PRIMAVERAAMARGA. PRIMAVERAAMARGA, confirmar. Adicionar aqui também, tem mais cupons de desconto. Vamos continuar, clica no maisinho. E o próximo que eu falo pra vocês é o cupom ENMEFG2. ENMEFG2. Confirmar. Adicionar aqui, depois eu mostro lá em cima, ativo pra vocês. Mas agora, antes de continuar, queria falar pra vocês entrar no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala todos os dias vários cupons de desconto e promoções, várias vezes aos dias, de diversas lojas da internet. Neshop, Aliexpress, Amazon, Casas Bahia, Ponto Frio, Netshoes, Nike. E diversas lojas e aplicativo, pra vocês utilizarem cupons de desconto, que vai aprender as melhores promoções. 70% de 80%, cashback e cupom de desconto pra diversas categorias. Se você não quer perder nenhuma promoção e quer economizar muito, entra no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Voltando aqui, clica no maisinho pro próximo cupom, que é o ZENAFMODIA. Clica aqui em confirmar, adiciona aqui também, se não entendeu o cupom, volta o vídeo, pausa, anota aí direitinho, copia. Pra poder adicionar, depois mostra o que esse cupom faz, lá em cima, quando eu mostrar todos os cupons ativos. Vamos continuar pro próximo, que é BUDBRAZIL2. Falei o BUDBRAZIL3, esse aqui é o BUDBRAZIL2, confirmar. Cupom válido a partir dos 5 dons de 2022. Então, o cupom é válido a partir desse dia aqui, à meia-noite. Então, já anota pra adicionar e vocês serem as primeiras pessoas a poder utilizar desse cupom. A gente sempre fala pra vocês, os cupons, o mais rápido possível, porque alguns cupons tem limite de uso. Então, se muitas pessoas utilizarem, acaba. Então, por isso que a gente sempre avisa com antecedência. Então, já anota aí que à meia-noite, dia 5 do 11, vai estar ativo esse cupom BUDBRAZIL2. Então, beleza? Vamos lá pro próximo cupom. Clica no maisinho. E é o cupom PEIXÃOBRAMOU. PEIXÃOBRAMOU, confirmar. Adicionado aqui, pra poder aproveitar no aplicativo, vamos pro próximo cupom. ARTESANAIS8. ARTESANAIS8, confirmar. Adicionado aqui também, vamos pra mais um. Clica no maisinho. E é o cupom 10Z10MLZ. 10Z10MLZ, confirmar. Adicionado aqui no aplicativo. Tem mais cupons pra falar pra vocês. Mas antes, se inscrever aí no canal, ativar as notificações e darem like nesse vídeo. Pra quem não sabe o que eu falo, cupom desconto, promoção, formas de ganhar e de economizar dinheiro em diversas lojas e aplicativos. Todo dia, salta vídeo de cupom desconto, um tutorial pra vocês economizarem muito em vários sites da internet. Então, você vai dar delivery, como diversas outras lojas, promoções e cupom desconto em muitas categorias. Então, se inscreve aí, ativa as notificações e comenta de quais lojas ou aplicativos querem vídeo de cupom desconto ou pra quais produtos. Voltando aqui, vamos pro próximo cupom. Clica no maisinho. E é o cupom de desconto ECVídeosFG. ECVídeosFG, confirmar. Já a gente tem o limite máximo de uso. Como disse pra vocês, alguns cupons são limitados. Então, sempre tem que estar ativo no grupo Telegram e nos vídeos aqui do canal. Manda pro próximo cupom. Clica no maisinho. E é o cupom de desconto Primavera Bex. Primavera Bex, confirmar. Adicionado aqui no aplicativo. Vamos pra mais um. Clica no maisinho. E é o cupom VEM de novo. Que vai dar em vale pro meu usuário. Mas sem tanto de vocês, provavelmente vai estar funcionando, beleza? Agora eu vou mostrar os cupons ativos aqui pra vocês. Todos funcionando. Esse aqui com 20% de desconto. 30% aqui no Bud Brasil 3. Frete grátis. Frete grátis. 25%. 30% no Primavera Amarga. 10%. Frete grátis aqui no Mike's na Copa. Frete grátis também. Frete grátis. 5 reais de desconto. E não se esqueçam de depois adicionar o cupom Bud Brasil 2. Que eu já avisei que vai estar ativo pra vocês a partir da meia-noite do dia 5 do 11. E agora vamos lá pros cupons de uso único. Que pra quem não sabe o que significa, são cupons exclusivos aqui do canal. E as primeiras pessoas que utilizam é quem leva. Então se você pegou o cupom, finalizou a compra utilizando o cupom, ninguém mais pode utilizar. Por isso se o primeiro não foi, vai ter no segundo, terceiro, quarto. Vai qual dos cupons tá disponível pra você aproveitar. Beleza? Então vamos lá pros cupons de uso único aqui do aplicativo Zadelivery. Vamos lá então pros cupons de uso único. E o primeiro é KIR14O8DH 7JGACZ74D XVUX7LT5A RPSIIRAKQ SRJJADIZO FCK4BIN9H GY6P9PSVQ MGK10B MGK10BKKX DZ20JMIAN OEHJYN4GT TJ0U3VDBA HBAM9V22T 766WMJ6EE JTFY654US NSYXY NSYXYE2EH LLF854H3R AQJX9K9VJ 26G86FZUF 8FI9LLO37 O4BWI9JR0 D59OZ0PG2 NSYXY NSYXYE2EH SJZ9CP7KL KIR14O8DH EOYTWOOD 5BJAEHEIQ FDBVXQPWP D59OZ0PG2 YWVF4CJL1 766WMJ6EE 92U4UK5W9 YOABFTEOJ HARXTCIDG G78I8FCRG O4G8BLP23 BHQMAYYM8 26G86FZUF UFBMRFIX8 8FI9LLO37 HBAM9V22T WO5526VKJ LLF854H3R DZ20JMIAN 0CC9B1AB2 OEHJYN4GT HARXTCIDG DB5FLG0CQ GY6P9PSVQ FCK4BIN9H F8TMKCVA7 92U4UK5W9 FDBVXQPWP J3QQ37V6ZS G78I8FCRG BHQMAYYM8 Q3KU6XJ1M RPSIIRAKQ HF03L9IHQ AYZ1WG JT4 E 79MFAWV76 E esses foram os cupons de uso único, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.